Música O colar e pessoal foi apresentado aos representantes das empresas que desenvolvem softwares para os municípios na tarde desta quinta-feira. A nova ferramenta entrará em uso em janeiro do ano que vem e será por meio dela que os júris dicionados vão informar ao TCM as admissões, concursos, lotações, licenças, empresas, aposentadorias e folhas de pagamento, entre outros atos que atingem diretamente a vida do servidor público. Com o colar e pessoal, o tribunal terá um registro completo da gestão de pessoal dos municípios. Os três módulos são 100% desenvolvidos aqui no tribunal, em parceria da Superintendência de Gestão Técnica com a Superintendência de Informática e a Secretaria de Controle Externo relacionadas à área, de cada um dos três colares. A importância é que essas empresas já podem, com antecedência, ajustar o funcionamento dos seus sistemas para quando chegar na data de início de funcionamento, está tudo funcionando realmente perfeitamente, sem problemas, sem atropelo para o jurisdicionado. O presidente Joaquim de Castro pediu a colaboração de todos para a adesão ao colar e pessoal. Vou contar mesmo com vocês essa compreensão e essa colaboração e nada mais importante também valorização do trabalho que os senhores prestam também para os municípios. É cada vez mais o Tribunal construindo ferramentas que, além de melhorar a gestão, também qualificam o trabalho, acho que todos nós, tanto o Tribunal quanto os senhores. Essas ferramentas aqui são importantes para o gestor pós-prefeitura. Quando ele deixar a prefeitura, ele vai ter todas as informações que ele quiser, essas janelas que nós estamos abrindo, justamente para que no futuro minimize bastante a carga de digitalização e de coisa em cima do gestor.